E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui meus amigos pra reagir Um remake oficial aí de Naruto World of Naruto É pra comemorar os 20 anos Então de Naruto, né meus amigos Mano, passou rápido hein Nossa mano, 20 anos 20 anos, véi E mano, o Naruto é uma febre, né véi É Foi o primeiro anime de muita gente, né Com certeza Apesar de eu não ter terminado, não foi meu primeiro anime Mas acredito que da maioria aqui do canal Naruto Dragon Ball, né Sempre meus amigos, então A gente vai reagir a essa animação especial aí Nesse remake e tudo mais Espero que vocês gostem, já tô avisando aqui no começo do vídeo Que pode ser que o vídeo fique mudo Em algumas partes E algumas cenas A gente tire também na edição Porque O... Tá bloqueado Exatamente O canal, né Que postou e tudo mais Do vídeo original Ele é bloqueado Fica parcialmente bloqueado em alguns lugares aí Então Pra não ter esse problema Todo mundo conseguir assistir A gente vai ter que fazer essas Essas pequenas alterações na edição Tá bom? Verdade Meus amigos Então você vai ter um Já Descrição e compartilhar Seja E ativa o sininho Então Para não perder Bora meus amigos E ativa o sininho O que é isso? é isso mesmo? caraca clássica caraca clássica caraca mano eu vou terminar esse anime confira nossa mano o começo de tudo kakashi sensei nossa mano nossa serenade o cabrô da Sakura velho George acho que é nossa nossa tem essa luta entre o dedo e o filho na bateria mais bravo de Konoha mais bravo de Konoha assi muito Naruto pra ficar louco eu vou de Konoha só não terminei é só não terminei mas vou terminar esse ano ainda acredita? eita porra sou o cão bravo eita porra sou o cão bravo nossa mano essa pra mim foi uma das melhores lutas eita porra mas é do Gai e do Hocky Lee mano nossa do Gai? calma ai do Gai e do Hocky Lee de que? nossa nossa narutê chora não caraca ganhei um bijão nossa ficou muito bom ficou bom mesmo o jogo era da hora mano o 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